Cara, eu tô na internet há 13 anos, né? Então, essa conversa de internet, eu já... Opa, onde é que vem a pegadinha aí? Vai lá, onde é que eu boto meu e-mail? Onde é que eu ponho meu cartão de crédito? Onde é que eu compro? Beleza, beleza. E agora, você vai vender o quê? Deixa eu dizer um negócio pra você aqui. Ainda mais você que me acompanha, gosta de empreendedorismo, eu vou te explicar a estratégia da compra. Que você vai receber um curso gratuito. Crente que é um curso seco de quinta categoria. Você vai receber um curso da compra acreditando. Ah, cara, esses caras dão uma porcaria aqui pra gente. E tu vai ficar de cara com a qualidade do curso. Então, você vai gostar do curso. Você vai ficar impressionado. Eu não tenho que falar isso sem medo de criar expectativa, de criar muita expectativa, porque a compra tem essa reputação no mercado. E ela tá entregando um curso que é completo. Não tem pegadinha, não é um curso completo. Não é um curso que tá pela metade pra você assistir a outra metade e você tem que comprar. Não é negativo. Você vai do primeiro aula, passa por todos os professores, não sei, algumas bezenas de professores que estão aí no curso, passa por todos os professores, você faz o curso, recebe o certificado da compra. Sem nenhum custo. Você vai fazer o curso que tá pela metade pra você assistir a outra 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 metade pra